Oi, hoje vamos falar de Bacurau. Vocês já foram ver esse filme do Kleber Mendoza Filho? Vejam, Bacurau é um dos melhores filmes brasileiros da safra recente. Não é pouco, porque tem uma produção muito grande que está rolando nos últimos anos, mesmo depois do golpe, e agora eu posso falar golpe explicitamente, porque Temer disse que é golpe, mas a produção continua grande. Não sabemos que rumo a produção brasileira de cinema vai tomar nos próximos anos. Com a quase extinção da Ancine, a proposta, não é a proposta, é quase que um decreto de transferir a Ancine para Brasília, para ficar mais perto do Bolsonaro, que já cortou o apoio a filmes com temática LGBT, e de movimentos negros. Então, nós estamos num estado de coisas que, para todos os efeitos, configura uma ditadura. Eu não vou discutir isso com aqueles que quiserem fazer comentários. Sem fazer uma grande comparação, Hitler foi colocado no poder pelo voto e depois transformou o seu governo numa ditadura. Bom, Bolsonaro não está sendo muito diferente nesse aspecto específico. E é interessante quando surge um filme brasileiro que sai dos clichês. Já ouvi muita gente dizer no Facebook, principalmente, que não, mas Bacurã é um filme que tem um cara de clichê. Vamos tentar esclarecer uma coisa. O clichê é tudo aquilo que já foi usado de maneira muito eficiente no passado e virou uma espécie de fórmula. E, ao fazer isso, muitas vezes, a gente já tem projetado na gente, como espectadores, a continuidade dessa fórmula e já temos uma noção boa de como ela vai terminar. O que acontece é o seguinte, nem todo o clichê é ruim. Desde Shakespeare, eu acredito que nem Shakespeare, eu acredito que nas comédias gregas da antiguidade já houvesse as famosas comédias de erros, em que duas pessoas trocam de identidade, ou que pessoas ao redor confundem a identidade. Então, fica aí uma confusão danada. E isso vocês veem até hoje em comédias, rom-coms, comédias românticas de Hollywood. Então, esse tipo de situação, por exemplo, se repete sempre. E cada vez que aparece uma roteirista legal, uma diretora boa, transforma o filme em uma delícia de ver. Independente desse clichê já ser utilizado muitas vezes. O clichê de Bacurau, vamos dizer assim, é um clichê que não é muito diferente de um outro filme que eu não tinha pensado até agora a citar, mas, por exemplo, os Sete Samurais, de Akiko Klosawa. Com a diferença que os Sete Samurais são pessoas buscadas a esbo para defender uma aldeia que está sob a mira de bandidos, de bandoleiros. Isso já foi usado muitas vezes. Sete Homens e um Destino, John Sergis, foi exatamente uma retomada disso. E um filme que é tão ruim, que é gostosíssimo de assistir, que é Mercenários das Galáxias, do Jimmy T. Murakami, que é a versão espacial galáctica do mesmo tema. O Bacurau não é exatamente isso. O Bacurau é um varejo no interior do Nordeste, no Agrestes, mais especificamente, no sertão, é uma diferença importante. E no Agrestes, que tem vegetação, que tem água, tem açude, mas que no caso específico de Bacurau existe uma barragem que está sendo vigiada e que impede que as pessoas tenham acesso direto à água, o que parece ser uma coisa comum. Não sei se realmente isto é uma coisa comum no Nordeste, mas também é uma característica, um clichê que acontece já há muito tempo em histórias, não só no Nordeste, histórias de Western também. Existe um termo, inclusive, dentro do Cinema Novo, para isso. Esses filmes agrestes ou, entre aspas, sertanejos passados de tipo faroeste passados no Nordeste, são os Nordesters, que eu acho um título brilhante, e que define muito bem esse tipo de aridez cinematográfica com a batalha de um povo aguerrido. E o povo aguerrido de Bacurau é incrível. Eu só vou falar uma frase para vocês que está em um dos trailers do filme. Quando perguntam quem nasce em Bacurau é o quê? E o menininho responde, é gente. Então, vocês vão ver uma história de gente. Uma história de pessoas que, ao contrário do que o Sudeste muitas vezes pensa, e eu posso dizer isso porque eu sou do Sudeste, na Carioca, no São Paulo, vocês vão ver em Bacurau o Nordestino, que é inteligente, que é intelectual. Não só, tem a Nordestina doutora, tem a puta, tem o Michê. Todo mundo sabe usar celular muito bem, sabe usar WhatsApp, por que não? É todo mundo gente, é todo mundo brasileiro. Não tem ninguém solto no mundo. Ninguém nasceu ontem. Então, vamos, primeiro, o filme do Kleber elimina esses preconceitos. Coloca um povo que, frente a novas tecnologias, entende o que são as novas tecnologias. Eu estou lembrando muito de Cieta do Agreste, que se passa em 77, então é muito distante no tempo. O próprio Jorge Amado, sendo nordestino, sendo baiano, ele coloca aqui no interior de uma cidadezinha, acho que é Santana do Agreste, né? Chega um casal com um carrão do último tipo e ele pinta como se fosse... É um capítulo muito legal do livro, o Tieta do Agreste é um livro ótimo, não estou falando mal do livro aqui. Mas ele comenta rapidamente que é como se fosse uma dupla de alienígenas chegando. Eles falam meio que em inglês, em português, em francês, em espanhol, com roupas sofisticadíssimas, num carro futurista. É apenas um casal de gente que veste aqui do Rio de Janeiro. Mas hoje em dia isso não cola mais. Se, naquela época, no Tieta do Agreste isso está divertido, isso está engraçado, não é mais engraçado hoje em dia. E a piada inverte. É o estrangeiro que chega em Bacurau e percebe que a coisa não é bem como está pensando. É o carioca que chega em Bacurau e pensa que, opa, não é bem assim. E eu não vou falar mais nada do filme específico, porque eu não vou dar spoiler. Eu vou dizer que é um filme que tem a ver com Kurosawa nesse aspecto, as pessoas que se juntam com os invasores. Tem a ver com o John Ford, que é um faroeste, mas não tem uma figura masculina forte, tem figuras femininas fortíssimas. Tem figura masculina também, mas que não deve nada ali a ninguém. Todo mundo igualado. Tem gay, tem lésbica, tem puta, tem michê, tem trans, tem poliamor. E tudo isso está dentro de um contexto que você não... Naturalizado. Não tem problema nenhum. É isso aí. Por quê? Nós estamos vivendo esses tempos hoje. Não é mais possível falar em censura. Tem um rapaz da minha timeline, talvez ele me veja aqui, eu não tive tempo de responder ali no comentário, que ele disse que ele achou um filme bonzinho. E não gostou porque achou a nudez gratuita. Meu amigo, o filme não era pra você. Toda a nudez é gratuita, se você parar pra pensar nesse sentido. A nudez se eu não é gratuita no filme pornô. Os atores geralmente têm que trepar pelados. Qualquer filme que a pessoa está tirando a roupa, a nudez é gratuita. E eu coloco aspas aqui justamente porque nós nascemos luz. Se eu fosse... Pensei agora em chocar vocês, fazer tipo o Rodorófis, que fez isso uma vez no YouTube, tirar a roupa agora e dizer aqui, ó. Mas vocês não iam gostar do que vocês iam ver, então deixa pra lá. A questão é apenas dizer. Se o cara não gosta do filme por causa disso, não é pra você ver. Vai ver uma comédia romântica, vai ver um filme roliudiano. Uma boa, ninguém vai te julgar. Não, mentira, eu vou mentir assim. Eu julgo. Eu julgo e acho que você é um babaca. Vocês todos. Não necessariamente o rapaz que me viu ali. Talvez seja uma pessoa legal, talvez seja um homem de bem. Não sei. Agora, natural, é pra quem quer vingança, pra quem quer retribuição. Por tudo que já fizeram de ruim pra gente. Gente, gente. Nordeste, Sudeste. Eu ia dizer que não importa, mas importa. Porque o Nordeste é atacado o tempo todo. Até por esse governo, que cansou de chamar os nordestinos de vagabundos, de ignorantes. Olha, eu ia falar ignorantes. É exatamente isso, né? Eu conheço poucas pessoas na minha vida mais lutadoras, no melhor sentido, do que os nordestinos. Eu tenho amigos muito queridos na UFAL, na Federal de Alagoas, com quem eu tenho um histórico já de muitos anos de pesquisa, de bate-papo, de visita. E a ciência do Brasil, meus amigos, está quase cuidando do Nordeste. Não se enganem. O Norte também, mas é que esse filme agora está falando de Nordeste, então eu vou falar disso agora. Bacurau é um filmaço porque ele fala de Western, ele é ficção científica, ele é passado no futuro próximo. Não tem todos os subtextos e os tropos naturais de um filme de ficção científica, mas é um filme que fala de luta, é um filme que fala de como você usa tecnologia para tirar uma cidade do mapa, por exemplo. Eu não posso falar o motivo, para estragar muito o filme para vocês, mas como as pessoas também podem inverter o jogo, como você pode fazer uma espécie de quase um neocangaço, mas não chega exatamente desse jeito. Eu não quero me arrogar a dizer que eu sei se é isso, porque eu não sei se é isso. Mas nos fornece uma possibilidade de luta muito bonita e muito nossa. Eu hoje mesmo li um texto do editor italiano Francisco Verso, que já me editou no Empalha, vai me editar de novo ano que vem, e o Francisco é um defensor, nós conversamos muito especialmente em Roma, como nós nos encontramos em julho, ele é um defensor ferrenho de você publicar o seu texto no seu idioma e os outros que traduzam, porque os outros precisam compreender a sua cultura. Você não deve escrever em inglês. Isso foi para mim também que ele falou no jantar, porque eu escrevo muito em inglês e que realmente eu mudo um pouco a minha pegada, a pegada em português e o meu inglês é outra. Mas o que ele falou calou muito fundo. É importante que a gente fale das nossas coisas aqui. E o Kleber mostrou isso no visual. É importante que a gente faça filmes sobre a realidade brasileira e filmes que não devem nada a ninguém. O Maculhal está abiscoitando prêmios aí no mundo todo. E eu espero sinceramente que ele abiscoite mais prêmios, que ele fique mais tempo em cartaz, que vocês possam vê-lo. Aliás, há uma outra questão. Pode-se considerar que seja cyberpunk ou melhor, cyberagrest. Isso vocês vão esperar, porque eu vou gravar um outro programa especificamente sobre isso. Obrigado pela atenção e até o próximo programa.